Pokémon foi uma franquia lançada em jogos primeiro. Em 1996, no Japão, Red Green foram lançados para o Game Boy. E o sucesso foi tanto que a franquia, só um ano depois, já tinha um jogo de cartas, o mangá, e começava no 1º de abril de 97, um anime, Pocket Monsters. A franquia estava explodida no Japão e em julho de 98, o primeiro filme foi lançado. Em agosto desse mesmo ano, o jogo Pokémon Stadium saiu para a Nintendo 64. Em homenagem ao anime, o jogo Pokémon Yellow saiu em setembro desse ano. E com toda essa movimentação, essa franquia conseguiu alcançar o mundo além das bordas do Japão 16 dias depois do lançamento de Yellow, quando o Red e o Blue foram lançados oficialmente internacionalmente, sendo uma versão com conserto de glitches e bugs. E dali pra frente a franquia nunca mais parou, sendo até hoje uma das mais ricas na nossa terra e que lança jogos novos frequentemente pra tristeza de alguns. Mas nesse mundo enorme, só um lugar importa pra gente de verdade. E aqui na nossa terra, somente em 10 de maio de 1999, Eliana e Alegria fazia a nossa. Aqui começa a influência de Pokémon no Brasil. No anime, Agarre Todos Se Puder, foi o slogan que começou o amor da população pelos monstrinhos. A primeira geração começava no Brasil com um anime lançado na TV, que iria continuar por gerações e gerações até hoje. Nas manhãs da Record, durante o programa previamente mencionado, eram lançados episódios diariamente das Aventuras do Oeste Encanto. A Cartoon Network, não muito tempo depois, também começou com essa brincadeira, lançando episódios também diariamente, e que isso tudo durou até 2021. Quanto na Record, a exibição dos episódios do anime terminou junto à saga das Ilhas Laranja em junho de 2000. A essa altura no Japão, já se conhecia os jogos que continuariam a franquia, Gold e Silver. Além do fato do anime ter começado depois da intenção desses jogos serem feitos, como prova a presença do Ho-Wall no primeiro episódio do anime. Isso que também durante a Jornada do Oeste, nós vemos vários Pokémon dessa segunda geração, como o Togepi e o Donphan que aparece no filme do Mewtwo. Basicamente, tudo parecia se encaminhar pra dar tudo certo. Em 97, durante a Nintendo Space World, uma agora famosa demo do jogo foi mostrada, com ideias distintas, animações diferentes, e com um mapa completamente distinto da versão final, onde a região nessa demo era baseada no Japão inteiro, ao invés de só Kansai e Tokai que a gente vê na versão final. Isso já provavelmente por entender a magnitude do que estava se tornando essa franquia. Ao invés de explorar o país inteiro de uma vez, fazer algo em escala menor pra explorar outros lugares mais tarde, continuando a franquia, parece que se tornou o plano. Nessa mesma demo, nós também vemos vários Pokémon diferentes. Os iniciais de Fogo e Água eram outros. Existiam várias versões diferentes de Pokémon que nós conhecemos hoje, basicamente uma versão beta do que eles são. Tiveram até mesmo evoluções que ou existiram depois mesmo, mas de uma forma diferente, ou que então essas evoluções que foram abandonadas por completo. Simplesmente uma demo com várias ideias e planejamentos diferentes pro que seria o futuro da franquia. Mas, tudo parou. Durante a produção de ELO, aconteceu algo onde os jogos foram parados, depois daquele que ficou conhecido como o Incidente do Pórigo. No episódio do anime, o Pikachu, a usar seus golpes elétricos, causou convulsão em crianças que estavam assistindo o desenho. E aí Dio E aí O que é isso? O que é isso? 229 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Isso é algo que causou um grande debate sobre o desenho. Ele, por isso, ficou quatro meses inteiramente parado. Mas não foi só ele. Nada da franquia aconteceu durante esse tempo. É importante também contextualizar. Antes disso tudo, os próximos jogos de Pokémon teoricamente já foram planejados a serem lançados só três meses depois desse acontecimento. No entanto, a Nintendo fez um pedido de desculpas público adiando jogos por mais um ano. Com a premissa de que os developers estavam cansados e precisavam se dedicar mais pra melhorar os jogos. Com isso, só veríamos os jogos em novembro de 99 no Japão. E um pouco menos de um ano depois nos Estados Unidos. Tudo isso graças às mãos de Satoru Iwata, que ajudou o Game Freak com seus primeiros jogos. Conseguindo fazer um milagre com o todo mal feito Red Green, lançados originalmente. Fazendo não só as versões finais da primeira geração, mas também ajudando com os jogos no Nintendo 64 e os jogos de continuação Gold Silver. Nessa época, entre esse fim do anime de Kanto e o começo de Jotô, as Ilhas Laranja foram criadas enquanto se esperavam esses jogos ficarem prontos. Esse arco do anime serviu quase como um filler pra tempo, já que a franquia não podia parar. E com isso, nós tivemos nosso primeiro título do Ash. Não canônico. Nesse meio tempo, também nós tivemos o filme que aqui chamamos de Pokémon 2000, embora ele tenha sido lançado em 99. Que é o filme que conta a história do Ash e envolve o lendário até então inexistente na demo de 97, Lugia. Pra quem não sabe, originalmente Lugia nem existia nos jogos de Jotô. Com o vazamento da demo Space World 97, todas as informações do Pokémon incluídos na demo estão rodando pela internet até hoje. E nela, nós conseguimos ver a ausência daquele que seria o Pokémon Kappa do jogo Silver. Junto a Ho'o, a única coisa que nós vemos é o próprio Anon, e um lendário parecido com o Arcanine. Já que também parece ser baseado em um Shishi, o leão guerreiro lendário chinês que protege templos. Que se encaixa completamente com a história contada nesses jogos. A história do Lugia, no entanto, é importante pra entender toda a situação. Ele foi criado por Takeshi Shudo, o escritor-chefe nas primeiras temporadas do anime, e que também escreveu os três primeiros filmes. A intenção inicial de Shudo era criar um Pokémon que representaria as correntes profundas do oceano e que seria como uma mãe, representando o nascimento da vida na Terra. Manologia pela importância desses dois elementos sobre como surgiu a vida. Inclusive, vale mencionar que aparentemente Lugia seria um Pokémon exclusivo pros filmes. Ou, ao menos, é isso que Shudo acreditava. Levando em consideração a demo, provavelmente esse foi o plano original mesmo. Só cabe a gente especular, já que ninguém na Game Freak nunca comentou nada sobre essas demos vazadas. Mas, como nós sabemos, Lugia então, depois desse atraso dos jogos, acabou se tornando a capa de Pokémon Silver. E um dos mais famosos Pokémon à época. Com isso, os jogos Gold e Silver foram lançados nas versões que nós conhecemos hoje. E os números de venda dos jogos até 2010, ou seja, antes do lançamento deles no Virtual Console do 3DS, os jogos venderam ao todo 23 milhões de cópias. Mas, voltando à nossa realidade aqui no Brasil. Os jogos foram lançados no ano seguinte, em 2000, e até lá, o anime fazia o melhor trabalho de marketing na história. Fazendo aquela franquia dos desenhos dos monstrinhos ter os jogos que ainda nem existiam oficialmente no país, seriam dos jogos mais desejados da galera. A nossa Pokémania começou um ano antes, em 99, com o anime. E Red e Blue foram lançados nesse mesmo ano. Junto deles, a própria Nintendo World, a revista onde começaram as matérias, análises e detonados dos jogos, também saiu. Antes de continuar sobre ele, vale ressaltar, esse Red e Blue aqui são as versões mais atualizadas dos jogos, que consertaram erros e atualizavam sprites pra uma última versão dos jogos que foi lançado. Logo em seguida, também saiu Pokémon Yellow, com a temática do anime, aproveitando muito a popularidade do desenho no mundo. E, essa popularidade é importante. Muitos produtos aqui foram vendidos com a franquia. Tipo, muitas coisas mesmo. Era coisa de maluco a quantidade de produtos diferentes usando a marca pra vender as coisas mais simples aqui. Do Guaraná Cassulinha, com pequenos bonecos, até os tazos sendo vendidos dentro de embalagens de salgadinhos. Vários produtos exibiam a marca, e isso era meio assustador. Ainda tiveram álbuns de figurinhas, CDs, super cartas. Várias coisas que simplesmente vendiam muito mais fácil por causa desse rato amarelo estampado na frente. Fazendo impossível escapar de querer saber mais sobre a franquia. E aí, é onde começa a popularidade e a importância da revista Pokémon Club. Essa foi a principal fonte de novidades nessa época pré-internet. A Nintendo World era um bom exemplo, e a Pokémon Club não foi a exceção. Chegou no time perfeito, alguns meses depois da estreia do anime, surfando a onda da pokémonia do Brasil. Começou de forma mensal, mas não demorou muito pra se tornar uma revista quinzenal, antes mesmo do final desse ano. Guia de episódios do anime, produtos, novidades do TCG, passatempos pra crianças, entrevistas com dubladores, matérias, conteúdos já existentes da primeira geração e as novidades sobre essa segunda que tava vindo. Tudo isso tornou a revista a principal fonte de novidades da série para o público infantil. Não é exagero dizer que a Pokémon Club foi a nossa coro-coro. A virada após anos 2000 também trouxe uma onda de novidades do segundo filme. Com a popularidade da revista e da série andando em conjunto, lá pela sua trigésima edição, a revista foi rebatizada para Pokémon Club Evolution. Agora já bem mais focada na segunda geração. Como a revista acompanhou de perto todo o período da segunda geração, ela pôde registrar o surgimento do cenário competitivo no Brasil. Todo treinador da época provavelmente sonhava em poder participar dos primeiros desafios da elite dos quatro brasileiros. Eric Araque, Cláudia Chucorita, Juliana Fernandes e Carlos Kazumi. O cenário paulista foi a fagulha para o nascimento do que com o tempo passamos a conhecer como as Lopes, as ligas oficiais Pokémon, que existiam ao redor do país. É possível atribuir à revista também a importância de alguns termos de fãs para o nosso idioma, como cãs lendários para as feras de Jotoku que na realidade são gatos. Há de se lembrar que ainda que fosse uma revista oficial, a chegada de Pokémon no ocidente ainda era uma terra muito sem lei. Mesmo com o declínio da Pokémania, a ascensão da internet como veículo de notícias, o anime fora da TV aberta e a eventual saída da Nintendo do Brasil, a Pokémon Club ainda teve fôlego para cobrir novidades da terceira geração, sendo encerrada na sua edição número 87, alguns meses depois do lançamento de Ruby e Safira nos Estados Unidos em 2003. E é isso a franquia. Pokémon supostamente ia terminar aqui, o Gold e Silver e Futuramente Cristal ia ser o fim de tudo. Os jogos eram a sequência que todos queriam e precisavam, e afinal, era um bom ponto para finalizar o que foi uma jornada incrível e importante para algumas pessoas. Mas, como tudo que é ruim, as coisas não pararam por aí, Pokémon continuou, a tocha dos jogos foi passada para o Massuda e a direção dos jogos mudou completamente. Se para melhor ou pior depende unicamente do ano em que você nasceu, porque Pokémon é assim. O importante é se divertir. O importante é se divertir. O importante é se divertir.